E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo do modo adversário do GTA V, pegação, até agora não me conformo com esse nome, mas enfim, eu quero falar um pouco sobre ele e mostrar essa partida, porque a primeira vez que eu gravei algo dele foi na minha segunda partida jogando mesmo, então eu não manjava praticamente nada, e depois eu fiz uma live bem curta até, né, quase uma hora, né, curta, mas foi o padrão de live meio curtinho, então aqui eu vou colocar uma partida muito boa, aliás, o meu comentário aqui é mais pra preencher um pouco o espaço, porque eu quero postar a partida, rapaz. Esse modo consiste basicamente em você ficar pisando nos blocos barra quadrados que tem no cenário e conquistando pontos, ele é basicamente o Guerra Territorial, se não me engano, que era o nome original desse estilo de modo no jogo, só que a diferença é que era com o carro, tinha as equipes lá, geralmente eram quatro, se não me engano, dependia muito do tanto de players que tinha na sessão, se não me engano era dois ou quatro, quatro times, o cara que escolhia, sei lá. Esse aí parte do mesmo princípio, você tem que escolher a sua equipe, ou não ficar na que tu tá mesmo, geralmente o pessoal troca e caga tudo, bagunça o jogo todinho, mas falando no modo em si, ele é um modo muito bom, tanto que eu já joguei bastante, muito mesmo, exagerado até, não é só por causa do duplo mana e RP, é porque o modo é muito bom mesmo, o único problema que eu vejo nele, e vocês vão conseguir acompanhar nessa partida mesmo, é que sempre tem gente que vai embora, sem exceção, toda partida que eu joguei, teve pelo menos uma ou duas pessoas ali que foram embora, e isso quebra o modo todinho, cara, porque é algo que tu depende muito do teu time, se tiver um cara a menos, uma equipe tem cinco e a outra tem quatro, a equipe que tem quatro já vai sentir muito, a não ser que o seu time adversário seja muito ruim, e não consiga administrar essa vantagem que eles têm, isso pode acontecer, mas pra tu conseguir essa cagada, tu vai ter que realmente dar uma cagada absurda, sei que uma redundância aqui, mas tu vai ter que ser muito cagada, tu vai ter que até checar todas as tuas calças, rapaz, porque é uma coisa que aconteceu uma vez, não deu de cagar, mas dá essa sorte, e então é muito impossível, não conta com isso, basicamente é isso que eu expliquei, tem essa questão dos blocos aí e tal, e uma dicasinha que eu dou, que eu falo geralmente pra todos os modos adversários, é, pega a carabina, mano, vai atrás da carabina, sério, a maioria tá conseguindo pegar esse esquema até, de ir na carabina, mas eu vou avisar aqui, porque eu não sei, de repente alguém não sabe, quer jogar e tá interessado, pega a carabina, mano, ela geralmente fica bem visível no mapa, eu acho que é uma ou duas pra cada equipe, assim, mais próximo, tu pode tentar ir na do adversário se não tiver mais, só que tem aquele risco de tu levar um, ô, bati no microfone, nice, mas tem aquele risco de tu levar uma puteirinha na cara, né, então vai atrás dela, se possível também pega a shotgun, que já vai te ajudar bastante também, principalmente a conflito, assim, algo bem próximo, e uma coisa que eu falei no vídeo, que aqui não, que aqui dá pra fazer realmente, é tu ter a visão aérea da partida, a diferença da visão aérea desse modo pro Guerra Territorial é que é bem complicado tu se movimentar, e como envolve tiro, envolve algo mais frenético, pode-se dizer, tu não vai conseguir fazer nada com aquela visão de cima, porque tu vai virar um círculo gigante, e os caras vão ficar lá longe, além de tu não saber nem a direção que tu tá direito, tu não vai saber como atirar no cara, então, não use, só se tu tiver bem tranquilo ali, e quer ir pra uma área, ah, não sei, aqui tem, será que aqui tem pouco lugar pra eu pisar, aqui dá pra pisar, aqui tá muito bom, aqui tem muita cor da minha equipe, aqui não tem, é mais pra isso, pra tu ter uma noção ali rápida, e pronto, senão não compensa, assim, tu usar pra jogar. No Guerra Territorial até que dava, mas era algo bem mínimo, porque geralmente tinha muito buraco, era uma passarela ali, várias, né, interligadas ali, e que não dava um chão pra lugar nenhum, entendeu, então se tu passasse da área, tu ia embora, tu caía, é como se fosse um, esses mata-matas no céu, que tu pisou fora do lugar, tchau, tu cai, então com a visão aérea era ruim por causa disso, mas dizer que era tão ruim quanto nesse modo, não, porque aqui é completamente diferente, apesar de ter o mesmo conceito, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. E assim, nessa partida, vocês podem pensar que meu score foi meio bosta, meu Q barra, né, meu KD, ou VM, sei lá no GTA, VM, né, porque tá BRzão, porque eu fui muito pra cima, eu queria que meu time fosse avançar, porque esse é um problema, eu tenho que ser meio que, entre aspas, o capitão dos caras em falar, não é nem pagando sapo, mano, mas assim, se o teu time ver um cara indo pra frente, ele vai querer ir também, então é algo que eu meio que tento incentivar os caras a fazerem isso, eu fico indo com tudo pra frente, eu fico avançando, pros caras olharem e pensarem, pô, eu vou também, aí acaba que a gente domina a área inteira do adversário, aos poucos, isso é algo interessante, e faz parte da estratégia de jogo. Se uma equipe, mesmo que seja ruim, se tu pilar e dominar a área do adversário, todo mundo colar ali, e ter os outros caras pra correr, obviamente, vai ser muito fácil. É porque não tem como eu me comunicar muitas vezes com o pessoal, tem gente que, eu não sei nem a língua, às vezes o cara coloca uma PSN com nome inglês, mas o cara é brasileiro, às vezes, sei lá, o cara fala uma língua que ninguém nem entende o que o cara tá falando, pelo menos eu, só conheço um pouco de inglês e português, então não tem como eu entender os rascos, 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 saca? Então, fica complicado, não tem como também eu chegar lá e falar, não, pessoal, a gente faz isso, isso, isso. Eu já tentei algumas vezes, só que ninguém me escutou, entendeu? Acontece. Então é falar com as paredes, às vezes é porque o cara não entendeu, às vezes é porque o cara tá na party, ou porque o cara cagou mesmo, sei disso. Eu não quis saber, é, eu vou jogar do meu jeito, sei que se dane aí, seu bosta. Basicamente. Entendeu? Agora falando um pouco da partida, o que que rolou aí, o que que aconteceu? Então, eu só tô upando essa partida, como eu disse, até no começo, porque ela foi muito boa, cara, ela me impressionou, assim, em muitos sentidos. Eu fiquei até estressado, eu tava cansado, mano, porque eu tô com o meu ombro bichado por algum motivo. Isso é questão de dormir todo errado, todo cagado. Enfim, isso não vem ao caso, mas eu tava mal, mano. Eu tava muito estressado, porque tava muito difícil. Eu tava cansado de jogar esse modo, porque eu tô jogando ele há muito tempo seguido. E eu sou idiota, eu tava jogando mesmo, sem estar com tanta vontade. Só que a partida foi ficando legal, e eu fui me estressando junto. Mas, foi rolando, né? Uma coisa que eu tenho muita raiva, não sei se aconteceu já, porque eu tava falando e não tava reparando tanto no gameplay. Mas, uma coisa que me dá muita raiva, e sempre acontece comigo, é eu tô invadindo a área dos caras, não tá aparecendo ninguém. Tá quase acabando o tempo, meu time tá vencendo. Do nada, aparece uma força maligna, que me mata, e faz o time adversário virar, faltando 2, 3 segundos, que é meu tempo de respawn. E a gente perde. Mano, como isso é frustrante, às vezes não tem noção, só quem jogou, sabe? Porque, comigo sempre acontece isso, eu ganho, o time adversário ganha 2 pontos, aí meu time acorda. Não, vamos fazer, porque eu li embaixo que tá escrito, o objetivo é pisar, tá, não é matar, beleza. Aí, a gente ganha 2 pontos também. Aí, no último, meu time morre, todo mundo morre, ninguém sabe mais jogar. Aí, meu time adversário vira. Aí, falta 20 segundos, meu time adversário, meu time acorda. A gente faz, recupera, só que aí, como eu disse, já pra acabar, meu time morre de novo. Aí, eu tento fazer alguma coisa, eu morro, e eles vão e ganham. Porque, nessa questão, o time adversário ganha, o time que venceu ganha muito dinheiro. É o dobro, entendeu? Por isso que eu também fico com tanta raiva, porque é raro eu conseguir ganhar essa parte, assim, de... Perdi duas, empatei, e deu três pontos pro meu time, né. Dois, dois com... E me embananei. Dois pra gente, dois pra eles, e depois o último ponto. É muito raro eu conseguir fazer isso. Eu sempre perco, cara, é inacreditável. Por isso que eu fiquei tão frustrado, eu pensei, não, mano, de novo, de novo. Só que aí, por algum motivo, alguém teve o pé santo e pisou, só que empatou o jogo, entendeu? Aí, meu time pegou e virou morte súbita, né. Quando vira morte súbita, não tem como... É porque aqui só tem duas equipes. Mas se tem mais equipes, as que não estão nesse empate, elas param de jogar. E só quem tá empatado que vai poder participar. Nessa aí, como são duas pessoas, então não importa muito. E a gente virou no morte súbita. Pra falar do meu time, né, agora. A gente virou no morte súbita, eu até encostei o controle e falei, não, mano, que bosta, de novo. Aí eu olhei na tela lá, morte súbita, opa, dá pra ganhar. E por algum motivo, meu time tava todo já na frente, dominando o campo todo do inimigo. Se eu não me engano, foi a partir dessa rodada que a outra equipe começou a peidar na farofa. Não todo mundo, obviamente, mas boa parte da equipe deles já começou a peidar ali, já começou a ir embora. Isso cagou muito. Porque uma partida que ia ser inteira, brilhante, acabou cagando no final. Por conta dos nubão que não aguentam a perder. Entende? Acabou que a gente ia ter mais duas rodadas de pura disputa ali, frenética, a ponto do cara desmaiar ali depois que acabou de tanto cansaço que deu. Pra uma partida de uma equipe fechar a entrada da outra e todo mundo matar ela. Basicamente foi o que virou no final. Então se tu joga esse modo, mano, não fica saindo. Pelo amor de Deus. É muito chato. Joga o modo todinho. Teve outra... Tô parecendo um tiozão, né? Falando pra caramba de parçado. Teve outra que eu tava jogando. E eu fiquei sozinho. Meu time começou com um cara a menos. Mas depois saiu um cara deles. Porém, meu time continuou perdendo. Então, uma coisa foi culpa dos caras. Do nosso time. Aí saiu um. Saiu outro. Saiu outro. Aí ficou só eu e um cara. Eu tentei. Bati no microfone de novo. É que eu fico gesticulando pro nada. Eu sei que ninguém tá me vendo, mas eu fico mexendo meu braço. Aí tudo bem. Ficou só eu e o cara. Eu tentei um pouco, mas eu vi não, mano. Não dá. Aí eu fiquei vivo pra manter a partida ativa. Eu vi e tentei fazer alguma coisa. Não deu. Aí acabou a rodada. O meu teammate foi embora. Então... Eu fiquei paradinho ali porque eu sabia que nem ia dar nada. Me fecharam. Todo mundo. Uns 4, 5 caras me fecharam na entrada da... Nessa zona aqui de proteção. Aí ninguém conseguia me matar, mas eu não conseguia matar ninguém. Se eu sair, será pra morte. Então, eu fiquei parado ali em respeito pra partida não cair. Mas... Eu sabia que não dava pra fazer nada, entendeu? Então não é cagaço. Eu não caguei, peidei pros caras. É que eu tenho noção que não tem como jogar. Um cara contra 6, 7... Até 8, sei lá. Não lembro quantos tinham. Eu acho que foi 5, né? Que eu falei. Enfim. Não lembro bem. Então... Eu acho que é isso. Eu até gravei outra partida. Eu ia postar no lugar dessa. Só que essa... Aconteceu antes, obviamente. Essa partida que eu fui apostar. Só que essa foi tão boa Que me deixou com vontade de postar essa. Que assim, eu não gravo Uma partida com comentário ao vivo Por não saber se ela vai ser boa o suficiente Pra sair um vídeo. Porque como eu já gravei Um vídeo de primeiras impressões Entre aspas Desse modo Não tem sentido também eu ficar toda hora postando ele Com partida sem graça, então Aquela partida pra mim era muito boa Só que aconteceu essa aí Que foi muito melhor Aquela aconteceu a mesma coisa No sentido de Começar muito boa Ser frenética Mas no final Cagar tudo Porque o pessoal foi embora Se eu não me engano Ela também tinha duas rodadas Só que aí Acabou a segunda Todo mundo peidou do outro time Foi embora Ela tá no mesmo lugar Estranhamente Era no mesmo lugar Mas No final ficou tão besta Que eu tive que cortar tudo Eu não tinha gravado o comentário ainda Mas aconteceu Tá acontecendo agora Aquilo que eu falei Do Do Morte Sub Olha lá Vai virar Acho que eu morro agora Aí morri Aí eu penso que acabou Mas deu Morte Sub Enfim Foi mal pelo spoiler Foi meio antecipado Isso Mas eu não planejei Enfim Aquela outra partida Eu tinha cortado tudo Ela tinha o mesmo número de rodadas Mas eu cortei pra Doze, treze minutos Era pra dar uns vinte e poucos Porque ninguém se mexeu Ficou muito chato Ficou uma galera encostada Na área de proteção E eu E outros caras Tentando matar eles Pra ter alguma coisa pra fazer Eu fiz até um parkour Nessas barras Esses murinhos aí Dá pra vocês terem uma noção De como tava empolgante A partida Depois dessa parte Então por isso que eu cortei Eu ia até avisar no vídeo Mas como essa aí ficou melhor Ela não chegou a ficar ruim Pra vocês verem Ela não chegou a um ponto tedioso Mas comparado com o que ela tava Ficou muito fraco Enfim Acho que já tá bom Deu pra preencher até que bastante O vídeo Eu acho que só vai ter um problema Naquela parte Do Que eu falei Do Deu virar o score, né Porque Do morte súbita Porque eu ainda vou editar Esses carregamentos Bizarros Que o jogo tem De uma rodada pra outra Então provavelmente Vai dar uma cagada Nessa parte Porque primeiro Eu fui burro Ao invés de editar primeiro Eu tô gravando depois Tô gravando antes No comentário Enfim Espero que o microfone Não tenha dado nenhum problema E também espero que vocês tenham gostado Um abraço E até a próxima Valeu E fui Tchau 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 Tchau